Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar como você pode acessar outro celular de qualquer lugar no mundo utilizando a conexão de internet. Bom, com isso você pode ajudar sua mãe, sua tia, sua avó, sem você precisar ir até o local, apenas a pessoa instalando um aplicativo que eu vou mostrar aqui. Bom, nesse celular da esquerda, eu vou instalar o aplicativo pra ele ser controlado. E esse aqui é o aparelho que eu vou controlar esse aqui. Bom, nesse da direita eu vou instalar simplesmente o TeamView Remote Control, enquanto que esse aqui eu vou instalar o TeamView Quick Support. Ok, instalação feita, vou abrir o aplicativo aqui, ele pede pra ler o contrato de uso. Bom, aqui eu vou só apertar em concordar e continuar, fica seu critério aí. Bom, primeira coisa, eu tenho que acessar aqui as configurações e eu tenho que marcar essa opção, permitir sobreposição a outros apps. Feito. E ele pede pra instalar um ADD1. Vou apertar aqui em Download e vou instalar ele também. Nesse aparelho aqui, eu já vou apertar em Abrir pra deixar o TeamView preparado. Beleza, aqui tá feito. Eu vou voltar. Estou aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Nesse aparelho da direita aqui, eu vou chegar até essa tela e a ID do parceiro eu vou colocar esse código aqui. Ok, vou apertar aqui em Controle Remoto. Ele vai perguntar aqui, vou apertar em Permitir e eu vou apertar aqui em Enable. Nessa tela eu vou até Serviços Transferidos por Download e eu vou marcar essa opção de TeamView Universal DD1. pra ele conseguir controlar o aparelho pela tela Tux Queen. Vou voltar. Aqui, informa que começará a capturar tudo que será esse bito na tela. Vou apertar em Iniciar agora. E está feito. Veja só. Eu consigo controlar o celular da esquerda pelo celular da direita, tá? Só ignorem o tema aqui, porque esse aparelho aqui é da minha esposa. Então ele tá com um tema diferente. Então com isso eu consigo instalar, desinstalar, eu consigo ver os aplicativos instalados, eu consigo apagar o cache deles. Então se tiver algum aplicativo apresentando algum problema, eu consigo fornecer suporte pra outra pessoa utilizando o aplicativo do TeamView. Se você gostou dessa dica, não esqueça de sair sem deixar o seu joinha, de se inscrever e marcar o sininho pra acompanhar novidades de informática e Android aqui no canal. Fico por aqui e até o próximo vídeo.